Olá, pessoal! Assiste mais um vídeo meu aqui na internet e é aqui pra finalmente terminar a playlist sobre crocodilos. Na verdade, crocodília, né? Porque aí inclui os aligatores, jacarés, os crocodilos propriamente ditos e o gavial. E eu tô até vai... Sei lá, você pode ficar um pouco triste, né? De ser o último vídeo da playlist ou você pode ficar aliviado de falar, ufa, finalmente vai terminar essa jossa. O fato é que faltam alguns gêneros aí pra falar pra vocês sobre o status de conservação, né? Como que eles estão. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais depressivo, não vai ser tão equilibrado quanto os outros, né? Putz, essa espécie tá muito ameaçada? Ah, essa aqui pelo menos é pouco preocupante. Essa aqui tá prestes a se extinguir, mas essa daqui tá se recuperando rápido. Enfim, infelizmente esse vídeo aqui, por uma série de fatores, acabou juntando algumas espécies aí meio complicadas, tá? Bom, então eu vou tentar fazer o vídeo sem mais delongas, tá? Eu já tô demorando muito tempo pra gravar aí essa sequência. E antes de começar, tem o Merchan, e o Merchan hoje não é da Doppel, apesar de que tem produtos da Doppel nele. Esta semana, e inclusive apenas essa semana, tá? É só até sexta-feira, a gente tá vendendo o box do Pirula, certo? A caixa com 12 itens exclusivos aqui do canal, que são muito bonitos. É sério, eles estão lindos, tá? São a arte do Luiz Divasca, que é um artista bem conhecido aqui da internet, porque é das antigas, tá? Do blog do Divasca, que é um grande amigo. E duas estampas principais estão nessa caixa. Uma delas é a que tem aquela frase que eu falei na série dos dinossauros, né? E seria exatamente o que se esperaria encontrar caso a evolução fosse verdadeira, porque ela é. Sim, essa frase tá inteira na estampa e tem a evolução das aves ali com o corvo no centro, tá muito bonito. E essa estampa tá presente numa camiseta, dentro da caixa, e também num adesivo. A outra estampa é a estampa que tem tudo a ver com esse vídeo aqui que vocês estão vendo. É a estampa do Gavial. E tá escrito, ah, o Gavial, tem aí essa estampa também em adesivo, também em camiseta e em caneca, que ficou incrível. Essa caneca, pra mim, talvez é o melhor item aí dessa caixa. Além disso, tem dois pins e três adesivos, daqueles adesivos fofinhos. Um que é o do Gavial, o outro que é o Pi, né? Que vai ser a nova identidade visual do canal aqui, né? É o Pi do Pirula, e o terceiro também é um Pi, só que aí tem como se fosse eu em volta. Tá bem interessante. E, além disso, dois posters. Esses dois posters são um do crânio de todos os crocodilos atuais, que é um dos que está à venda na Doppel, mas vai ter uma cópia na caixa. E o segundo poster é aquele com a árvore genealógica inteira dos dinossauros, tá? Com todas as ramificações e praticamente ali todas as famílias. Está atualizada, pelo menos até o final do ano passado, final de 2021. E tem ali todos os esqueletinhos com os esquemas e explicações. Aquele poster, ele nunca foi vendido pela Doppel. Ele apenas foi dado como brinde em duas ocasiões. E agora tem um dentro da caixa, tá? Se vocês comprarem a caixa. Esse poster, olha, pra mim, o poster e a caneca, pra mim, já vale a caixa, tá? E tanto os posters quanto as camisetas são da qualidade Doppel, que todo mundo já conhece e sabe que é incrível, tá certo? Preço dessa caixa com 12 itens, R$309, tá? Ah, mas tá muito caro. Eu sei, tá todo mundo quebrado, tá difícil, não tá fácil. Só que se a gente fosse vender pelo preço de valor de cada um desses itens individualmente, seria mais de R$400. E, além disso, você pode parcelar. Você pode parcelar três vezes sem juros e pode parcelar em 12 vezes aí com os juros do cartão. Vale a pena, porque são só cinco dias pra comprar essa caixa e depois não vai ter outra com essas estampas, com esses símbolos e com esse poster aí dos dinossauros. Então, eu aproveitaria, tá? Eu acho que vale muito a pena. E são produtos que vão durar aí a perder de vista, tá? Não tem nem prazo de validade quase de tanta qualidade que tem. Bom, então eu espero que vocês aproveitem a promoção da caixa do Pirula e tá o link aqui na descrição pra vocês comprarem. Lembrando que são só cinco dias, então tem que ser bastante rápido. Bom, então vamos começar aí a nossa finalização. Faltam quatro gêneros pra abordar. Dois gêneros de crocodiloídios que não pertenciam ao gênero crocodilos. Então, por isso mesmo eu deixei pra agora. Ainda que sejam dois dos gêneros mais primitivos dentro daquele grupo. Mas nessa parte sobre preservação, eu não estou seguindo nenhuma sequência, digamos assim, evolutiva ou alguma coisa assim. Eu tô apenas dividindo ali por grupos, né? De uma maneira que fique mais prático. Então, é o gênero messistops e o gênero osteolemos. E também tem aqueles dois gêneros meio conflituosos ali, né? O gênero tomístoma, que é o falso gavial ou gavial da Malásia, que é classicamente considerado um crocodiloídio. São pouquíssimos os trabalhos que dizem que talvez ele não seja. Só que há aquela discussão sobre a proximidade dele com o gavial, né? Se as características anatômicas são convergências ou se elas são derivadas de um ancestral em comum com o focinho muito comprido e fininho. O gavial, historicamente, sempre foi colocado como um grupo inseparado e agora tem aparecido em algumas filogenias como dentro de crocodiloídio e, portanto, seria ali, né? O grupo irmão do tomístomo estaria dentro desse mesmo grupo. Então, pode ser que esse vídeo sejam quatro crocodiloídios ou pode ser que sejam três e o gavial separado. Como eu acabei de falar, pouco importa, né? Essa parte da playlist não é pra discutir taxonomia, é pra discutir status de preservação. Ou seja, o quão ameaçadas essas espécies estão na natureza hoje em dia. Tá certo? E eu vou começar, então, com o gênero Messistops. Vamos nessa. O gênero Messistops, que foi ressuscitado há pouco tempo, né? Porque esse bicho aí que eu vou tratar agora, ele estava até, sei lá, acho que 10, 15 anos atrás colocado dentro do gênero crocodilus, né? Era o crocodilo africano de focinho longo. Só que aí, por várias questões taxonômicas, esse bicho acabou caindo como mais basal, né? Mais primitivo ali dentro da árvore evolutiva e aí ele recebeu um outro gênero que, na verdade, foi ressuscitado lá de uma taxonomia do século XIX e aí voltou a existir o gênero Messistops, tá? Bom, e agora que vão aparecer as figurinhas, né? Eu volto a ficar aqui no cano. Agora eu vou alternar. Eu vou ficar nesse lado aqui pro editor ter espaço pra colocar aqui as figuras e tudo mais. Então, vamos começar a falar desse gênero. Na prática, o Messistops é o crocodilo típico das florestas tropicais e equatoriais da África. Ok, ele acontece em simpatria com os crocodilos nilóticos e com os crocodilos sulcos e também com o crocodilo anão. Mas no caso do nilóticos e do sulcos, são crocodilos que são mais associados, digamos aí, a uma região mais savanada, né? Enquanto os Messistops são praticamente exclusivos de área florestada. E no caso do crocodilo anão, como ele é muito pequenininho, o nicho ecológico que eles ocupam é diferente, tá? Esse é um bicho psívoro, basicamente. Ele depende dos peixes, né? É um bicho com o focinho bastante comprido e os dentes e tudo mais adaptado pra pegar peixe. E as florestas equatoriais e tropicais estão presentes, em geral, em todo o centro africano, salvo bem a parte mais a leste ali e também no oeste africano. Então, esse bicho aí, o Messistops, ele vai desde a Tanzânia, originalmente, né? Ele ia, né? Desde a Tanzânia, no caso, até a parte oeste do Rift, até o Senegal, ali na outra ponta. Aqui é quando terminam as florestas e começa o deserto. Só que essa é a distribuição original do Messistops. Hoje ele tem uma distribuição incrivelmente mais restrita, quando você vai falar aí nos países em que ele ocorre. Então, indo do oeste pra leste, hoje a gente sabe que ele foi extinto na Guiné-Bissau. Tem uma população muito pequenininha, eu já vou falar dela. Ali no Senegal, na divisa com a Gâmbia, tem uma presença incerta na Guiné. Também é incerto em Serra Leô e na Libéria, mas, tecnicamente, ele não é considerado extinto em nenhum desses países. Na costa do Marfim e Gana, ele ainda existe. Não sabemos se ele ainda existe no Togo. Em Benin, ele com quase toda certeza foi extinto. Na Nigéria também não sabemos. E isso acaba deixando um espaço ali, um intervalo bem marcado entre as populações do oeste africano e as populações centro-africanas. Aí, no caso, essa população está presente, que a gente sabe, no Gabão, em Camarões e nos dois Congos. Na República do Congo e na República Democrática do Congo. Mas, na Guiné Equatorial, que é um paizinho bem pequenininho, na Tanzânia, que era o limite mais a leste que a espécie ocorria, na Zâmbia e, provavelmente, em Angola, desapareceu já. Que é exatamente as bordas da floresta, da parte de floresta tropical ali da África, que são as partes mais afetadas por desmatamento, por ação antrópica, tal, não sei o quê. Então, é meio que esperado que nas bordas aí de cada bioma, a vida selvagem seja mais rara e que parte das espécies tenha sido extinta. Nada diferente do que acontece aqui no Brasil, na borda da Amazônia. Você tem aquela região ali, aquela faixa gigantesca de destruição da Amazônia, enquanto você tem a floresta mais fechada na parte de dentro, em que as espécies são mais comuns. Nessa parte de destruição ali na borda da Amazônia, boa parte da fauna e da flora já foi extinta, ou vive numa pressão ali no fio da navalha ali, que é muito forte e ameaça a sobrevivência. E no caso do gênero Messistops, aconteceu a mesma coisa que com crocodilos nilóticos, que com o crocodilo da Nova Guiné e com o outro que eu vou falar agora há pouco, que é o crocodilo anão. Esse gênero era, até pouco tempo atrás, monospecífico, ou seja, era só Messistops catafractus, era a única espécie, e ele foi dividido em duas. Percebeu-se que são duas espécies de Messistops. O Messistops catafractus, no caso, ele está restrito ao oeste africano, ou seja, vai até ali, a região do Benin, e Nigéria, mais ou menos, e as populações centro-africanas acabaram sendo alocadas na espécie Messistops leptorrincus. E, como eu falei no último vídeo, isto é um problemão. Isto é um problema por quê? Porque você tinha uma espécie que já não estava lá muito bem do ponto de vista de preservação, e agora simplesmente são duas. Ou seja, se antes você tinha uma espécie ameaçada de extinção, agora você tem duas, e numa condição muito pior. Porque agora você dividiu em dois as pequenas populações que ainda existiam. Mas, enfim, daqui a pouco eu falo sobre essa questão aí das duas espécies. Primeiro eu vou dar um pequeno histórico de exploração ali que tem a ver com a pele, com o couro. Como eu falei, teve a febre do couro entre 1930 e 1970, mais ou menos. E a espécie mais caçada na África era o crocodilos nilóticos, com uma qualidade de pele muito boa, um bicho muito grande, etc., muito abundante. Mas que, como toda espécie caçada à exaustão, acabou tendo os números muito reduzidos, o que fez com que o mercado desse uma esfriada. Só que, infelizmente, estava ali no ápice ainda de demanda por pele de crocodilo, então o pessoal lá, os caçadores, acabou voltando o seu olhar para o Messistops. Então, ele teve a sua exploração um pouco mais tardia, além do que ele vive numa região um pouco mais difícil de adentrar, é um bicho que dava um pouco mais de trabalho para caçar, mas isso também não impediu que ele fosse massacrado por muitas décadas. E exatamente por causa da redução do número de indivíduos e da dificuldade de acesso em muitos lugares que essa espécie vive, ela é uma das espécies que a gente tem mais dificuldade de estudar e que a gente tem menos informação. Do mesmo jeito que o falso gavial lá na Malásia, vocês vão ver também, do mesmo jeito que o crocodilo siamenses ali no Sudeste Asiático. A gente tem pouca informação sobre ele, no sentido de biologia, como se comporta, como se reproduz e tudo mais. E não é que a gente não saiba nada sobre ele, óbvio, a gente sabe, tem criação em cativeiro e tudo mais, mas ainda assim é um bicho bem misterioso sobre a sua vida selvagem, como acontece com vários vertebrados da Floresta do Congo, não é só a exclusividade do Messistops. Além do que, ele acontece na faixa de países que, de fato, são os mais pobres da África, que estão ali em condição mais precária, política e economicamente. Então, isso acaba fazendo com que buscar informações seja mais difícil, mais trabalhoso, mais perigoso e também com que os esforços de preservação sejam mais difíceis de implementar. Isso é tão verdade que os dados populacionais na IUCN sobre o Messistops constavam como indeterminados até 1994, em que você teve aquele período maior de guerras de independência e depois da independência, guerras civis dentro de muitos países ali daquela região da África. E em 94, com os dados disponíveis, ele foi colocado como uma espécie vulnerável, ou seja, já não começou muito bem ali o negócio. E em 96, dois anos depois, os dados voltaram a ser insuficientes. De 2010 pra cá, começaram a ter mais esforços de coleta de dados e em 2014, o gênero Messistops entrou para o rol das espécies criticamente ameaçadas, que é o último estágio antes da extinção na natureza. A IUCN diz ali no seu site que nas últimas três gerações, ou seja, nos últimos 75 anos, a IUCN calcula cada geração como durante 25 anos, então, nesse período aí, você teve uma redução de entre 50% e 60% das populações totais do gênero Messistops. E, obviamente, no CITES, ele consta no Apêndice 1. Só que esse cenário, que já era ruim, já era horrível, ficou péssimo, ficou abominável, horroroso, depois que dividiram em duas espécies. Na IUCN ainda não aconteceu a divisão entre as duas espécies, então você não tem ainda os dados separados delas. O que dá pra ver é a concentração de cada um dos países que a gente sabe que tem uma das espécies, agora dividida, e as populações que a gente tenta observar na parte oeste ali da África, onde ocorreria a segunda espécie. Então é isso que a gente tem como fazer. Então, aquilo que já estava extremamente ameaçado, agora entra como realmente fodido. Então, primeiro eu vou falar do Messistops leptorrincus, que seria o crocodilo de focinho longo centro-africano. O nome acaba ficando bem comprido também, tão longo quanto seus focinhos. Os hábitats e populações dessa espécie não parecem estar tão fragmentados. Você ainda tem lá áreas muito grandes, quase intocadas de floresta, de rios não tão poluídos, ou não tão alterados ali pelo ser humano, então você ainda tem ali algumas populações que conseguem se conversar, portanto, gerando ali variabilidade genética e mantendo os números. É difícil fazer esse cálculo de indivíduos, mas a gente sabe que existe muita caça. A carne do Messistops e as peles do Messistops são bastante comuns nos mercados populares do Gabão e da República Democrática do Congo. Ao contrário de ser uma má notícia, apesar de que também é uma má notícia, porque quer dizer que essa espécie está sendo explorada de uma maneira descontrolada, também é um indicativo de que ela é comum o suficiente para estar sempre presente nesses mercados. Talvez não seja uma situação tão feia assim. Quando ela passar a sumir dos mercados, porque os africanos não vão parar de caçar do nada, então quando ela começar a sumir dos mercados, quer dizer que a situação realmente desandou. Além do que, o Messistops é um bicho um pouco mais amedrontado, ele é um pouco mais fácil de caçar. Por ser um bicho quase que exclusivamente piscívoro, ele fica direto preso em redes de pesca, e aí é uma presa fácil, o pessoal aproveita para comer a carne e tudo mais. Então, tudo isso ajuda a reduzir as populações. E, aparentemente, não tem grandes esforços, não tem quase nenhuma mobilização para impedir que essas populações continuem diminuindo, continuem reduzindo. Não tem grandes medidas protetivas nesses países em que esses bichos acontecem, e também não tem grandes criações em cativeiro. Elas são esparsas, elas não são tão comuns, e nem tem tantos bichos assim. As áreas que são protegidas, não tem controle quase nenhum, fiscalização quase nenhuma, tem pesca, tem caça, tem desmatamento, e mesmo com essa deficiência de fiscalização, os pesquisadores estimam que, num futuro bem próximo, essa espécie aí no centro da África, a Leptorrinco, só vai existir nessas poucas áreas de preservação, que ela seja rapidamente extinta nas outras áreas. De todos os países, o Gabão parece ser o que tem a situação menos trágica, onde tem iniciativas de manejo, e mesmo assim, a redução de hábitat para a agricultura e também para a ocupação humana, urbanização e tudo mais, está em franca expansão. Então, realmente, essas medidas de manejo vão ser muito fundamentais se a gente quer que essa espécie sobreviva e siga existindo. E aí, quando a gente vai para o crocodilo de focinho longo do oeste africano, que foi aquele que continuou com o epíteto catafractus, continuou sendo o mesístope catafractus, meio que já era. Quando a gente vai para essa espécie, a situação passa do trágico, passa a ser uma situação já meio que de lamento e de luto, digamos assim. Porque, como eu tinha falado no último vídeo, a degradação ambiental nos países do oeste africano está torando, assim. É um negócio muito forte, muito rápido, especialmente para espécies que possuem dependência muito grande do ambiente aquático. Porque essa região subsaariana ali do oeste africano, ela tem rios que correm só de norte a sul. Então, as bacias hidrográficas não se comunicam lateralmente, o que facilita a fragmentação das populações. E aí, qualquer impacto que aconteça ali gera uma extinção local. Local, 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 local. Extinção global. Acaba sendo questão de tempo. Então, com essa destruição dos biomas naturais, com a desertificação, principalmente na parte norte, e as populações serem muito fragmentadas, é meio que sentença de morte. Não só para o mesístope, como também para várias e várias outras espécies. Como é o caso do crocodilo Succos, que eu também expliquei no último vídeo. Pesquisas recentes mostraram que em 2006, e sim, isso é considerado recente, se vocês lembram daquela questão do Thorby Jarnarson, Thorby Jarnarson, que foi o grande pesquisador ali, conservacionista, que morreu em 2010, e portanto os dados ficam defasados depois de 2010. Então, em 2006, que são dados considerados recentes, apenas 15 indivíduos de mesístopes foram observados numa extensa pesquisa que foi realizada na costa do Marfim e em Gana, que são dois dos países mais largos ali do oeste africano, mais largos de leste a oeste, e que por terem uma área um pouco maior ali no oeste africano, acabam sendo também aqueles que têm mais áreas de biomas naturais preservados. São aqueles dois países que você esperaria encontrar alguma coisa a mais, e em 2006 encontraram só 15 indivíduos. E praticamente todos eles eram de tamanho reduzido, indicando que eles eram ou filhotos ou subadultos, o que também é muito ruim, porque são aqueles indivíduos que geralmente morrem mais fácil, tanto em rede de pesca, quanto caça, algum problema ali, algum intempere. Contudo, parece que algumas pesquisas que foram feitas depois de 2006 encontraram um pouco mais de indivíduos dessa espécie ali, desse gênero, do que só 15. O que, enfim, é uma notícia um pouquinho menos pior. A maior população conhecida está em Gana, mas não tem estimativas sobre a quantidade de indivíduos dessa população. E também tem uma pequena população, como eu tinha falado para vocês, ali entre o Senegal e a Gâmbia, bem para o oeste africano. Só que essa população, ela só está viva, literalmente isso, porque ela coincide com o Parque Nacional do Rio Gâmbia, e lá você tem uma população importantíssima de chimpanzés. Se vocês lembram daquele meu vídeo sobre a história dos hominídeos, vocês sabem que existem quatro subespécies de chimpanzés que ocupam lugares diferentes ali na região florestada da África. E você tem aquela que é a mais interessante do ponto de vista comportamental, porque é aquela que já entrou no Paleolítico, eles fazem ferramentas de pedra e tudo mais, que é exatamente essa mais do oeste africano. Então, é uma subespécie de chimpanzé que é muito vista internacionalmente, então ela gera um apelo de preservação muito grande ao redor do mundo, e é por isso que há um interesse tão grande na preservação dessas regiões em que ainda acontecem esses chimpanzés. E o Messistops deu sorte de acontecer, de ocorrer no mesmo lugar que eles. E é isso que a gente chama de espécie guarda-chuva. Você conserva uma área por causa de uma espécie que tem muito interesse midiático e acaba ajudando a preservar outras espécies que convivem junto com ela. Só que isso também é um problema, porque se por um acaso essa população de chimpanzés morre, é transferida ou acontece uma perda de interesse, a população de Messistops automaticamente está condenada. E ainda para piorar, tem um outro problema que é a competição com o crocodilos sucos, que também acontece ali na mesma região. Então, quer dizer, a gente está falando agora de uma espécie, não estamos falando mais de um grupo, de uma espécie mais ampla, de uma subespécie, não, a gente está falando de uma espécie separada que só acontece até onde a gente sabe. Em três países, porque Serra Leoa e Libéria a gente não tem informação, é possível que ainda exista, mas a gente não sabe. Dois deles, que não tem uma população lá muito grande, a gente não sabe direito também, mas as últimas pesquisas indicam que ela é muito pequena, e essa pequena e única população ali entre o Senegal e a Gâmbia que a gente sabe que é pequenininha e tem impressão também de tudo quanto é lado. Cara, essa espécie está ferrada, e os planos de reprodução em cativeiro no Oeste Africano ou não tiveram interesse governamental ou internacional ou dinheiro para serem continuadas lá no passado quando elas começaram a ser implementadas. Eu não lembro agora a data, mas deve ter sido pelos anos 80, 90, que foi quando começaram os grandes esforços de criação em cativeiro dos crocodilianos ao redor do mundo. Hoje, tardiamente, elas estão sendo retomadas, o último dado que eu tenho é de 2019, então vamos ver se agora, já tem três anos aí, vai dessa iniciativa, se eles estão tendo sucesso em reproduzir. Mas sem isso não tem como. Sem isso não tem como salvar a espécie. Então quer dizer, o gênero Messistops como um todo, apesar de não ser aquele que tem o menor número de indivíduos na natureza, porque vocês viram aí tem o crocodilo das Filipinas, o aligator chinês e tudo mais, é talvez um dos mais ameaçados na prática. O pessoal tem estimativas entre mil e vinte mil adultos na natureza, só que como não tem quase nenhum plano de manejo, nenhum plano de preservação, pouquíssimos indivíduos criados em cativeiro, e uma população decrescendo de maneira vertiginosa dentro dos poucos dados que a gente tem, não parece que tem muita luz no fim do túnel para salvar o gênero Messistops, não. Tá, e eu falo rindo porque eu rio de nervoso, vocês já perceberam isso em alguns outros vídeos meus, na verdade eu deveria estar chorando, porque é uma situação muito grave. Isso se você considerar o gênero Messistops como um todo, ou seja, junto com a população centro-africana, que é do Messistops leptorrincos que tem um cenário menos trágico. Do Messistops catafractus, que é o do oeste africano, podem ter só 100 indivíduos adultos. Na verdade, provavelmente é bem menos que isso, bem menos que 100 indivíduos adultos em populações extremamente fragmentadas e que também, sem medida protetiva e sem nenhum tipo de controle, é uma daquelas que a gente pode acabar dizendo que tem uma extinção antecipada, decretada. Você pode fazer uma previsão de extinção como meio que sendo inevitável se não tiver nada sendo feito nesse meio do caminho. Tem essas iniciativas, como eu falei, de 2019, se não me engano, ou engana ou na costa do marfim, ou se bobear nos dois, vamos ver se tem algum sucesso. Se não tiver, é questão de pouquíssimos anos para essa espécie ser extinta. E aí, como não tem criação em cativeiro, praticamente, na verdade, eu acho que desse daí não sei nem se tem, vai ser a primeira espécie de crocodiliano extinta desde, sei lá, de 12 mil anos atrás. O pessoal descobriu que tinha uma espécie lá na China que foi extinta também lá no começo da civilização chinesa. Então, dos últimos 10, vai, mil anos atrás, a gente não está nem falando de extinto na natureza, porque sem espécie em cativeiro, não tem muito da onde salvar. É uma tragédia? Tá? É uma tragédia. Não sei se todos vocês aí têm noção do que significa uma coisa dessas. Não é uma mera banalidade. É um troço bem grave. É bem triste na realidade. Bom, além do gênero Messistops, o outro gênero de crocodiloide o africano que não está no gênero crocodilos é o Osteolemus, que é o crocodilo anão. Que também, até pouco tempo atrás, era só uma espécie, que era o Osteolemus Tetraspes, e agora, recentemente, ela foi dividida em três possíveis novas espécies. Então você tem o Osteolemus osborne e uma terceira espécie que ainda não foi nomeada. Na prática, o Osteolemus ocupa os mesmos países que o Messistops, tá? Então também é meio que um bicho exclusivo de florestas tropicais equatoriais africanas. Vai de Angola, no sul, passando por todo o centro africano, pega lá o oeste, africano também, e chega até o Senegal, onde acabam as florestas e começa o Saara. Então, no cômputo geral, ele acaba somando 21 países de ocorrência. Mas, isso eu estou falando do gênero como um todo. Não estou falando de cada uma das três espécies que agora, recentemente, foram consideradas. No caso, dividindo, o Osteolemus osborne, que é o bicho que vive basicamente na bacia do rio Congo, então ele ocupa ali a República Democrática do Congo, a República do Congo, uma área um pouco mais interna, é a mais consolidada. É aquela com menos pressão antrópica ali para as populações. É uma área mais fechada, é uma área menos povoada e tudo mais. Então, ela é a que está mais estável aí de todas. Já a espécie Osteolemus tetraspes, a espécie original, vai entre aspas, acabou acontecendo ali, na prática, no resto do centro africano. Principalmente, vocês podem ver no mapa aí, na bacia do rio Ogó ou Uê, que está no Gabão, pegando ali uma parte de borda dos países vizinhos, mas ela acaba acontecendo um pouco mais para dentro também. Mas é um bicho que você consegue enxergar até o litoral, na verdade. E a região do oeste africano, ou seja, aquela que é problemática, que tem os rios tudo fragmentado e tal, é que seria daquela espécie que ainda não foi nomeada, que seria a terceira espécie. E o Osteolemus é das espécies de crocodilo menos estudadas do mundo e também com menos informação sobre as áreas de ocorrência. Na IUCN, por exemplo, o gênero Osteolemus, que a IUCN também não divide em três espécies, o gênero aparece como vulnerável, ou seja, não está numa posição lá muito boa. Mas esses dados são de 96 e antes constava como indeterminado. Na verdade, se você for ver, é a única espécie de crocodilo, o único gênero de crocodilo, que está completamente em branco na IUCN. Não tem nada lá, tem só a categoria de preservação e os anos, não tem nada. Está em branco, a página. É assustador, eu nunca tinha visto um troço desse. E no CITES consta como o apêndice 1. Como bastante ameaçado, não pode comercializar internacionalmente. Então, tudo que a gente sabe sobre o status de preservação do crocodilo anão é anedótico. São coisinhas, evidências, uns troços ali que a gente acaba pegando e que fazem a gente chutar, literalmente, sobre como que esse bicho está na natureza. A gente sabe que é uma espécie razoavelmente fácil de encontrar e que a ocorrência dela está diminuindo drasticamente nas regiões de borda do bioma, dos biomas onde eles acontecem, como acontece com todas as espécies que vivem ali nessa região de interface, como eu tinha falado para vocês. Então, na Gâmbia, no Senegal, em Uganda, se ainda tiver, ou seja, nos extremos dessa área de floresta onde ele acontece, a gente sabe que as populações ou já desapareceram ou estão em quantidades irrisórias. Em Gana, Costa do Marfim, Nigéria, Gabão e nos Congos é provável que as populações ainda sejam significativas, o que é bom porque significa que as três possíveis espécies têm ali um repositório genético, populacional, etc e tal, suficiente para se manter ou pelo menos permite que a gente consiga fazer aí num futuro próximo um plano de manejo com sucesso. Em 2014, um estudo com as populações do Camarões foi feito e não encontrou tantos indivíduos assim quanto se achava que ia encontrar. E boa parte deles eram machos e uma proporção muito grande de filhotes que são dois indicativos muito ruins de saúde das populações porque as fêmeas é que produzem filhotes então o excesso de machos não é uma coisa boa, né? Se você for ver. E muito filhote na população como eu já falei para vocês morre fácil. Ainda mais para um bicho que é naturalmente pequenininho pequenininho mesmo. As ameaças que eles sofrem são a degradação ambiental, né? É óbvio. Caça. Esse é um bicho muito utilizado para caça pelas populações ali daquela região não só porque ele é pequenininho fácil de pegar mas também porque frente às condições atuais é a mais abundante. Inclusive tem um mercado muito forte de contrabando para outros países porque tem muito imigrante africano formando várias comunidades fora dos países da África e eles têm esse hábito cultural de comer crocodilo então eles sentem falta e aí tem um monte de contrabando de indivíduos que são levados aí para esses países para compor ali um dos pratos do menu dos restaurantes africanos e como esse bicho está no apendício 1 dos cities o comércio internacional é proibido então é um contrabando também tem muita busca desses bichos para pet nos países desenvolvidos digamos assim e aí também o contrabando acaba alimentando esse mercado por outro lado tem aí uma característica boa para os crocodilos no caso de que a pele dos teolemos é considerada uma das piores do mundo para fazer couro então existe obviamente um pequeno mercado ali de peles mas enfim ele é muito pequeno e irrisório a proposta de reprodução em cativeiro mas até as últimas análises que eu vi e são de 2010 justamente o ano em que morreu o Thorbjard Narsson não tinha muita chance desses planos de manejo saírem do papel até 2010 e não tem números disponíveis enfim para absolutamente nada tá certo? e pois bem terminei aqui então os dois gêneros que faltavam na África vamos agora para a Ásia para falar dos últimos dois gêneros que estão faltando que são monoespecíficos então são só duas espécies que são o Tomistoma e o Gavial começando com o Tomistoma Tomistoma Schlegeli o Gavial da Malásia ou Falso Gavial acontece ali no Sudeste Asiático originalmente pegava toda a Península Malaya que é o sul da Tailândia e o norte da Malásia a ilha de Sumatra a ilha de Borneo e um pedaço da ilha de Java ou seja as três maiores ilhas ali da Indonésia da região Indonésia hoje ele foi extinto na Tailândia mas ainda existe um total de 12 a 13 manchas distribuídas na parte Malaya da Península ou seja mais ao sul da Península ainda tem em Sumatra tem em Borneo e acontece nos três países que compõem a ilha de Borneo tem a parte da Malásia a parte da Indonésia e tem Brunei e talvez a gente não tem certeza nenhuma talvez ainda exista uma população em Java no Parque Nacional Ujongkulom como a gente não tem certeza e ainda não foi avistado quer dizer que se ela existe ela é minúscula as populações globais foram reduzidas em 30% nos últimos 75 anos principalmente devido à redução e fragmentação do hábitat porque esses bichos eles só vivem em ambientes muito específicos de floresta pantanosa que é justamente o ambiente que mais sofre por ação antrópica principalmente por causa de drenagem para fazer agricultura mas também para corte de madeira as populações locais ainda tem alguns hábitos de caçar e de pegar os ovos de comer os ovos do Tomístoma mas não é uma coisa tão comum assim não é algo que impacte tanto aparentemente e o comércio de pele é praticamente inexistente até aconteceu bastante ali na época da febre do couro mas não foi o gênero a espécie mais buscada e hoje praticamente não tem mais então é uma vantagem para a espécie as maiores subpopulações dessa espécie parecem estar na ilha de Borneo especificamente na parte Indonésia ali no estado de Kalimantan que é o estado que por enquanto é o menos degradado da ilha também é um dos crocodilos menos conhecidos que a gente tem ele é um bicho muito furtivo ele é difícil de achar difícil de contar ele se esconde muito bem apesar de ser um bicho muito grande mas é improvável que existam menos de 2.500 adultos na natureza pode até chegar a 10.000 adultos na natureza ainda que isso também seja improvável provavelmente está ali um número entre 2.500 e 10.000 adultos e o habitat está muito fragmentado já não é um tipo de habitat floresta pantanosa já não é um tipo de habitat que está muito interconectado ali no caso ainda por cima ele está mais fragmentado devido à ação humana e se vocês assistiram o meu vídeo sobre o status de preservação dos aligatoróides vocês vão lembrar que um dos critérios de medição de aferição que a UCN usa para saber o status populacional de uma espécie é a quantidade de habitat que ela existe então quando é difícil contar os indivíduos e é o caso do Tomístoma você calcula pelo habitat contudo olha só em 2014 na UCN a espécie passou de ameaçada para vulnerável subiu um nível o que poderia ser um motivo de comemoração só que essa subida de nível dá a errada impressão de que a situação está melhorando quando na verdade não as populações de Tomístoma estão com quase toda certeza decrescendo vertiginosamente a única coisa que aconteceu é que como a gente passou a conseguir contar melhor a quantidade de indivíduos e a área de ocorrência dos habitats a gente subiu o número de possíveis indivíduos vivos e aí por isso que ela subiu de nível na UCN mas não mudou a condição da espécie de estar reduzindo a olhos vistos e se você for olhar obviamente como todos os outros bichos país por país aí o bicho pode estar mais ameaçado em um lugar do que em outro então na Malásia a situação parece ser a mais feia apesar de ter aparentemente a maior quantidade de subpopulações de tomístoma em Brunei a condição parece normal o que também não quer dizer muita coisa porque Brunei é um país minúsculo então também nunca foi muito numeroso lá e como eu tinha falado as populações mais numerosas estão na Indonésia no CITES ele permanece no apêndice 1 apesar de que existem criações em cativeiro sendo a mais numerosa na Tailândia onde o bicho curiosamente foi extinto na natureza e calcula-se uns 700 indivíduos um grupo de especialistas da própria a UCN formou uma força tarefa para a conservação do tomístoma ou seja os próprios caras arregaçaram as mangas e tem tanto o que fazer porque a gente sabe tão pouco sobre essa espécie onde encontrar como ver as coisas que os esforços vão ter que ser gigantescos e isso é uma notícia de 2010 também ou seja não achei nada mais novo existem também muitas iniciativas locais de preservação do tomístoma feitas por pesquisadores e entusiastas malaios e indonésios mas eles muitas vezes são voluntários então acaba ficando sem dinheiro acaba não tendo mais contribuição então acaba durando muito pouco ou acaba não tendo força para fazer grandes coisas na preservação da espécie especialmente porque para preservar essa espécie você precisa preservar as florestas pantanosas e a maior ameaça que ela sofre é que essas florestas pantanosas estão desaparecendo por ação humana então volta para aquele mesmo problema você pode criar em cativeiro 12 mil indivíduos você não tem onde soltar e vamos então para a última espécie aquela que eu sempre deixo para o final porque é aquela que é mais especial ah o gavial ah gaviales ganguéticos o bicho lá do subcontinente indiano que originalmente antes de 1943 acontecia numa série de países ali por aquela região então na Índia óbvio inclusive era a área maior de ocorrência tanto na bacia do Rio Ganges quanto na bacia do Brahmaputra que aliás eles se juntam ali e desagam na divisa de Bangladesh com a Índia então ainda é a área em que eles mais ocorrem mas enfim era a principal área de ocorrência no passado e outros cinco países incluindo o Paquistão na bacia do Rio Indo o Nepal o Butão Mianmar e bom Bangladesh que eu já tinha falado né e nos dias de hoje esse bicho acontece em muito 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 menos localidades pra começar pra começar que ele foi completamente extinto da bacia do Rio Indo e portanto não existem mais gaviais no Paquistão do outro lado ele foi completamente extinto em Mianmar e no Butão uma coisa até parecida que aconteceu com o crocodilo os palustres né se não me engano se eu não tô lembrando errado e dizer que ainda existe em Bangladesh é forçar a barra porque em Bangladesh até tem um ou outro perdido que às vezes desce ali pela bacia do Brahmaputra lá mas não é algo que indique que esse bicho ainda acontece lá o que é muito triste se você for pensar que poucas décadas atrás tinha gavial no país inteiro Bangladesh é um país muito irrigado né por sistema fluvial hoje o gavial ocupa 2% da área que ele costumava ocupar 75 anos atrás nesse intervalo de tempo estima-se que foi perdido 98% da população mundial de gavial e meio que é por isso que a IUCN coloca o gavial como criticamente ameaçado e tá no apêndice 1 do CITES tá é óbvio aliás e isso é a grande revelação pra vocês que aprenderam a amar o gavial depois dessa minha playlist a entender que o gavial é esse bicho fantástico incrível o gavial é uma das espécies de crocodiliano mais ameaçadas do mundo talvez não tão grave quanto o aligator chinês ou o crocodilo das filipinas mas ainda assim tá ali tá perto tá brigando pelo pódio aí né nefasto o pódio nefasto de ver quem é mais raro na natureza quem corre mais risco de extinção as populações restantes de gavial estão apenas em 14 localidades que estão muito isoladas umas das outras ou seja é uma espécie que tem ocorrência muito fragmentada o que é ruim como eu já falei pra vocês desde o começo basicamente todas essas populações estão na Índia você ainda tem duas na fronteira Índia-Nepal e dessas 14 localidades 8 delas se você somar todos os indivíduos dá menos de 50 adultos e pior aparentemente eles não estão se reproduzindo ou seja de fato você tem 14 localidades com gavial hoje mas na prática só em 6 delas a gente pode dizer que a população está minimamente saudável porque está ali reproduzindo ou tem ali uma quantidade de indivíduos um pouco maior das localidades mais populosas tem só uma que é o Santuário Nacional Shambhal que fica na Índia em que as condições naturais permitem uma vida plena para os gaviais permite a migração esses animais migram eles precisam de muita área de rio para conseguir realizar suas atividades com tranquilidade e lá nessa região ali você tem se não me engano você tem eu vou esquecer aqui a quantidade de quilômetros de rio que você tem ali é um parque bem grande mesmo é uma área de preservação bem grande então eles conseguem migrar conseguem se alimentar tem um bom fluxo de água e tem pelo menos 500 adultos ali naquela reserva o que corresponde a 77% de todos os gaviais do mundo vivos hoje 500 adultos mais os filhotes e subadultos para dar 77% de todos os gaviais do mundo mas enfim vocês entenderam estão todos no mesmo lugar e ainda recentemente aconteceu uma tragédia que matou acho que sei lá 110 indivíduos ninguém sabe direito o que foi se foi alguma toxina alguma coisa assim então quer dizer cara esse que é o problema de você concentrar num lugar só uma quantidade gigantesca da população mundial de uma espécie a outra área que está numa situação menos pior de todas aí a segunda colocada vai digamos assim fica na divisa da Índia com o Nepal que é um segmento de rio isolado por uma barragem ou seja não tem condições tão agradáveis assim para os gaviais mas ainda assim aparentemente sustenta uma população ali de 50 adultos e as outras quatro localidades que tem uma quantidade mínima vai ali de adultos e também uma capacidade reprodutiva também ainda que mínima tem entre 10 e 30 adultos e elas não estão em áreas de proteção e elas sofrem impacto disso ou seja tem muitas atividades humanas ali ao redor que pressionam essas populações que já são pequenas provavelmente elas vão acabar ficando igual as outras oito que estão numa condição não sustentável é questão de esperar os indivíduos dali morrerem de velhos e acabou os motivos dessa extinção toda desse quadro trágico do gavial não tem a ver com pele eles foram sim alvo de caça de peles lá na febre do couro vai no meio do século XX teve uma redução populacional bem grande mas hoje em dia esse não é o maior problema deles o gavial ele é um bicho muito sensível a mudanças ambientais além dele precisar e vai de longos trajetos de rio para conseguir migrar e fazer toda a vida dele ele depende muito da vazão do rio e da quantidade de peixes então rios muito rasos ou rios que diminuem muito a vazão são péssimos para o gavial e obviamente com menos peixe ele acaba vivendo menos porque ele precisa comer muito então a maior ameaça para esses bichos que é o que tem reduzido violentamente a população é a construção de barragens nos rios indianos e do Nepal que é o que tem acontecido agora tem muita barragem feita nos rios da Índia e as hidrelétricas controlam a vazão dos rios então às vezes está ótimo para os gaviais às vezes seca tudo e eles morrem tudo e tem outra coisa também as explosões necessárias para a construção das barragens acabam matando os gaviais também eu não achei nas minhas fontes se eles morrem porque eles são atingidos por detritos ou se é por causa do barulho que faz eles morrerem de estresse ou alguma coisa assim e também tem muitos desvios de rio para irrigação o que acaba diminuindo o fluxo dos rios também a quantidade de água e vocês já viram que isso é muito ruim para os gaviais um problema bem creepy já que esses bichos são 100% pissívoros eles só são elementos de peixes é o conflito com os pescadores eles acabam ficando presos nas redes de pesca e aí eles morrem por estresse morrem afogados ou então os pescadores mesmo acabam matando eles etc e ainda por cima como esses bichos tem um focinho muito fininho ele acaba sendo um focinho muito frágil então tem casos de gaviais vários casos de gavial com o focinho quebrado uma coisa bem filme de terror se você for ver um outro problema que acontece também é que o gavial ele coloca os ovos dele na areia então ele precisa de praias de areia para desovar para fazer ninho e justamente esses ambientes também estão reduzindo seja porque o pessoal acaba fazendo plantação ali perto e cresce vegetal seja por mineração dessa própria areia o pessoal vai lá e coleta essa areia justamente para fazer construção essas coisas e tal e aí o bicho não tem mais onde desovar pois bem medidas de proteção existe um intenso programa de reprodução em cativeiro o gavial também é uma espécie guarda-chuva é um bichinho de estimação ali da índia no sentido de preservação de fauna indiana e tudo mais então tem muitos programas de reprodução em cativeiro mas o que eu vou falar agora é uma coisa até meio óbvia quando o problema maior para a diminuição da população de gaviais era a caça a reprodução em cativeiro resolve o problema eles conseguiram na década de 80 reerguer completamente a população de gaviais e aí você reproduz em cativeiro solta proíbe a caça volta entendeu agora quando o problema passa a ser ambiental passa a ser o fim dos hábitats não adianta se reproduzir em cativeiro porque você não tem onde soltar fim é aquele problema célebre que eu estou falando para vocês desde o começo e tudo piorou outra vez depois que os hábitats começaram a reduzir a população de gavial que tinha subido na década de 80 voltou a declinar mais rápido ainda então o gavial ele foi a primeira espécie de crocodiliano a ser considerada criticamente ameaçada pela UCN subir de nível e depois voltar em 2007 estimava-se menos de 200 adultos e foi exatamente quando aconteceu aquela mortandade que morreram 110 indivíduos que eu estava falando para vocês lá provavelmente por alguma toxina ou seja desgraça pouca é bobagem você chega no fundo do poço alguém vem e te dá uma pá para você continuar cavando por ano os pesquisadores ativistas ambientalistas e tal soltam entre 100 e 200 jovens na natureza mas eles morrem muito mas pelo menos essas atitudes acabam mantendo a população evitando que ela diminua muito então quer dizer não resolve o problema do perigo de extinção da espécie mas pelo menos evita que ele piore então pelo menos o número de indivíduos parece estar estabilizado na verdade até aumentando um pouquinho então na IUCN hoje consta a espécie como aumentando o número de indivíduos da natureza e o cálculo está em aproximadamente 650 adultos livres em vida selvagem essa região do santuário de Xambal sofre pressão tem perigo dela ser perturbada por atividade humana tentaram construir uma barragem ali na parte de cima do rio o que não ia pegar o parque mas ia impactar o rio onde está o parque então quer dizer não só a área protegida tem que ser mantida como também você tem que se preocupar com o que acontece no entorno também tem a questão da agricultura como eu falei a drenagem dos rios e tudo mais pelo fato ainda dele ser um bicho que o pessoal gosta muito ainda tem aí um esforço gigantesco para a preservação dele mas célebre problema quanto mais gente menos bicho quanto mais população humana menos vida selvagem menos ambiente selvagem pois bem acabaram as espécies vivas de crocodilianos atuais vamos lá aqui voltar para a minha posição central quanto tempo uma hora e quarenta de gravação não sei quanto que vocês estão vendo aqui na barrinha mas para mim é uma hora e quarenta de gravação então eu espero que tenham sido proveitosas as informações que eu passei para vocês essa foi a minha playlist sobre os crocodilia sobre os crocodilos atuais e seus parentes fósseis mais próximos que vão do ancestral em comum mais recente e tudo que irradia depois três vídeos sobre a diversidade e evolução três vídeos sobre o status de preservação então é isso achei que era importante falar essas coisas para o mundo pelo menos o mundo lusófono então quem estiver aí assistindo agora sabe desse tipo de conhecimento para mim é fundamental eu espero que eu tenha despertado em vocês também essa sensação de urgência e essa sensação de como isso é importante como a gente tem que se mobilizar para esse tipo de coisa ainda que no Brasil a situação não esteja tão ruim assim vocês viram que a quantidade de crocodilianos no Brasil só o Melanosucos que está numa situação ali meio feia e o Papa Amarelo que apesar de ter se recuperado ainda não está com números tranquilos tirando isso os outros conseguiram se recuperar ou nunca estiveram ameaçados então menos mal nesse sentido não quer dizer que a gente possa relaxar afinal de contas lembrem do jacaré do Pantanal que foi um exemplo de bicho que quase foi extinto chegou na berolinha da extinção e foi recuperado é um exemplo de esperança que a gente pode conseguir não se esqueçam de clicar aqui embaixo no link para a compra do box do Pirula que vai só até sexta-feira em que você tem aquelas duas estampas lindas com camiseta adesivo caneca e entre outras coisas dois pôsteres um deles o que tem todos os crânios de crocodilos atuais vejo vocês no próximo vídeo sei lá quando sai um abraço para todos e falou se inscreve no canal não forasta não forasta e e e e e e